DJ Mandrake, 100% original Quando você parar A tropa já te pegou Não precisa se assustar Eu sei que tu se amarrou E no quarto na sala, dentro do elevador Botando o conceitinho na caixão do amor E pra tu escutar que essa corda de amor E por tudo de criança, na hora do jantar E você te amou Então senta amor Então senta amor Eu sei que tu gostou Então senta amor Então senta amor Nem precisou de pedir, ela vem por cima da piroca Chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha Quando você parar, a tropa já te pegou Não precisa se assustar, eu sei que tu se amarrou E no quarto no sol, lá dentro do elevador Botando o conceitinho e na paixão do amor Então tu escuta que essa corda é demais Enquanto de diamante sai na hora do jantar Então senta amor Então senta amor Então senta amor Eu sei que tu gostou Nem precisou de pedir, ela veio por cima da piroca Chacoalha, 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 chacoalha é chaco Tchau, tchau.